LITLE ANGEL PORTUQUÊS Ai! Ai! Coçando, coçando! Ai, que cocheira, cocheirinha O meu braço tá coçando Coça, coça, coça e não para Oh, mamãe, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Ai, filho, não se coce Pode machucar Coça só vai piorar Se não coçar, vai melhorar Essa pomada vai ajudar Ops! Ai, que coceira, coceirinha Minha perna tá coçando Coça, coça, coça e não para Oh, papai, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Isso está muito irritado Vamos lavar pra melhorar Agora é só Agora é só Não encostar Nem coçar E logo vai passar Obrigado, papai Oh, papai, me ajude aqui Ai, que coceira, coceirinha Meu bracinho tá coçando Coça, coça, coça e não para A mamãe, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Filhinha Quando temos alergia Nossa pele fica vermelha Sem coçar Sem coçar Pra não machucar Com a pomada Vai melhorar Hum, que morango deliciosos Ai, que coceira, coceirinha Está tudo coçando Coça, coça, coça e não para Ai, alguém me ajuda aqui Por favor Não consigo parar de coçar Papai também não pode coçar Para não se machucar Quando coçar É só chamar E a pomadinha vai ajudar Obrigado, meus amores Oh! 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 Oh!